A Prefeitura de São Paulo anunciou que vai prorrogar até dezembro de 2022 a permanência de mais de 4 mil mães no programa Operação Trabalho Volta às Aulas. O programa é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. E tem como objetivo a geração de renda para mulheres entre 18 e 50 anos que tenham filhos ou filhas matriculados na rede municipal de ensino e cuja renda familiar seja de até meio salário mínimo por pessoa. É o caso de Elisângela Natalina de Souza Belo, mãe de cinco filhos. Ela estava desempregada há mais de sete anos, até que em março de 2021 foi contratada para trabalhar pelo programa em uma escola localizada na zona sul da capital. Eu fiz logo no começo a inscrição e aí eles me chamaram. Aí eu fui no carto, fiz, mas fez bastante diferença. Como eu sou mãe solteira, é uma renda que me ajuda bastante. Como eu moro numa ocupação que fica lá no extremo sul também, me ajudou bastante, né? E a importância dele ter prorrogado, para mim foi muito, porque eu achar para mim é procurar um emprego agora, porque eu só tenho experiência com garçonete e auxiliar de limpeza. Então é difícil. Ou você tem alguém para te indicar, porque se você for nas empresas aí é difícil. Você entrega currículo e fica só esperando. São 4.590 mulheres que participam do programa Operação Trabalho Volta às Aulas. Elas recebem uma bolsa auxílio no valor de R$ 1.155,00 para uma carga de 6 horas por dia, totalizando 30 horas semanais. Segundo a Prefeitura, cada escola conta, em média, com três integrantes do programa, que atuam como orientadoras no cumprimento dos protocolos sanitários de combate à Covid-19. Magali da Silva Teodoro Souza estava desempregada há mais de quatro anos. Hoje, a rotina dela no trabalho começa cedo, logo pelas 6h30 da manhã, quando as crianças começam a chegar na escola. Nós, mães guardiãs, ficamos bem na porta, a gente verifica as máscaras. Depois da alimentação, a gente sempre pede para os pais colocar duas, três máscaras para que eles possam estar efetuando a troca. Quando eles vão para o parque, a gente higieniza os parques. Quando eles se alimentam também, já vão para o banheiro, lavam as mãos. Então, a gente está sempre atento a isso, porque todo o cuidado para a criança é pouco. E essa é a nossa função no pote, essa é a nossa função. Nós fomos contratados para poder medir a temperatura e o álcool em gel, a verificação das máscaras, mas tem todo o cuidado também com as crianças, né? Que a gente tem toda aquela preocupação de estar sempre ali, sempre orientando as crianças e tendo todo o cuidado. Com a volta às aulas este ano, as escolas e famílias não enfrentarão somente a pandemia de covid-19, como também o surto de influenza. Dados divulgados no início da semana pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo mostram que pelo menos 110 pessoas foram diagnosticadas com gripe e covid ao mesmo tempo. Desse total, 59 ocorreram na cidade de São Paulo. Cláudio Fonseca, presidente do SimPEEM, o Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal de São Paulo, comenta que a vacinação de crianças de 5 a 11 anos é essencial para a retomada mais segura, para evitar a interrupção das aulas presenciais, como aconteceu em 2020 e em 2021. E o que nós precisamos ter? Vencer essa resistência desse governo retrógrado nacional para que vacinem as crianças de 5 anos em diante. é necessário começar essa campanha urgentemente, aproveitando, inclusive, esse período de férias, para que nós não tenhamos mais uma longa interrupção das aulas. Uma interrupção das aulas, da frequência nas escolas, ataca principalmente o direito dos filhos dos trabalhadores, que ficam afastados do processo de ensino-aprendizagem. Nós somos defensores da educação presencial, somos contrários a essa tese da educação familiar, homeschooling. Então, nós queremos e estamos desenvolvendo campanha pela vacinação das crianças a partir de 5 anos de idade para começar o ano letivo, estarmos em um ambiente, em uma situação de maior segurança contra a Covid e contra a influência. A extensão do contrato das mães participantes do Programa Operação Trabalho será realizada pelo Centro de Apoio do Trabalho e Empreendedorismo. A equipe irá entrar em contato via celular ou telefone para agendar a atualização cadastral para a prorrogação do vínculo. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão AS notícias que os outros não dão Aaydios Brasil Atual As notícias que os outros né Tchau.